Valeu, Aldinho K. Aldinho K e sua esposa tá aí me assistindo, né? Jackson Lima, a voz romântica E Tony Alisson Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede, na nossa senhora, na pele Pô, 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 pô Sempre batendo em mim Pô, 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 pô Para que vá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede, pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo em mim Pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede, pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo em mim Pô, 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 pô Para que vá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede, pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo em mim Pô, pô, pô Meu coração não vai ser prego Na parede, pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo em pô, pô, pô Para que vá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede, pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo em pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Jackson Lima A voz romântica Mandar um super abraço aqui pro meu amigo Elia Sirico Elia Sirico Na bodega Simplesmente o melhor cachorro quente do mundo Alvim Esse é o oral Esse é respeitável, viu? Esse é o oral E mais sucesso, Tony Alisson